O chá para a regola do filhote? E agora, o que eu levo? It's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 O que define um paraíso? Não são apenas praias magníficas Pode ser um sabor Pode ser uma companhia Pode ser um momento Globo Repórter Os Pinguins do Papai Águia careca chamando Pontinha do Pé, câmbio Águia careca chamando Pontinha do Pé, câmbio Pontinha do Pé, espada Estamos interceptados, câmbio Manda um beijo pra ela Aqui é a mamãe pássaro, câmbio e desligo Quebraira É uma pedaço